A Paz de Jesus Queridas irmãs, queridos irmãos, a Paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Em louvor ao irmão Sol Quando chegaste à terra, a noite medieval espalhava o terror, mantendo a ignorância em predomínio de que se loculetavam os poderosos para esmagar os camponeses e os cidadinos pobres. Havia superstição e medo em toda parte, caminhando a humanidade sob o estigma do pecado e do vício que eram punidos com impiedade. Tu chegaste e apresentaste a verdade que nunca mais deixou de iluminar a sociedade. Existiam a perversidade sem disfarce e a discriminação de todo tipo, havendo se tornado o homem, o lobo do homem, assim ficando desprezível. Na tua simplicidade santa, cantaste o hino de louvor a todas as criaturas, chamando-as docemente de irmãs. Permanecia epidêmico o ódio que espalhava o bafio pestilento das guerras intérminas, deixando os campos juncados de cadáveres que apodreciam ao céu aberto. Tua voz, suave e meiga, entoou então o canto da paz e te fizeste o símbolo da verdadeira fraternidade que um dia se estenderá por toda a terra. As epidemias dizimavam os seres humanos, reduzidos a ilotas do destino insano, dentro da terrível fatalidade do sofrimento sem termo. A fé religiosa, com sua pompa extravagante, amparava-se nos fortes e os ajudava a perseguir e maucinar os fracos. Mas tu tiveste a coragem de despirte das sedas e brocados do teu pai, desnudando-te para nascer novamente, dedicando-te, a partir daquele momento, aos leprosos de rivo torto. No início do teu ministério, quando se aproximaram os primeiros servidores do amor, riscaste no chão uma cruz e enviaste-os aos quatro pontos cardeais do mundo para que todos conhecessem o sol de primeira grandeza. Enquanto ele os houver enviado dois a dois, tiveste a coragem de encaminhá-los a sós, porque sabias que ele seria o companheiro inseparável daqueles abençoados heróis do amor em todos os seus momentos. Um período em que a fé religiosa inspirava pavor, aqueles que se consideravam representantes de Deus no mundo, distanciando-se cada vez mais das ovelhas que deveriam pastorear, tomaste a vestimenta da ovelha branda e reuniste aquelas desgarradas, formando um novo rebanho. Nos teus dias e mesmo um pouco depois, ninguém te resistia à presença, à voz, à vibração de inefável amor. Nem mesmo o lobo feroz de Gúbio ou as andorias, gárrolas, que te perturbavam a canção de amor, quando cantavas aos ouvidos atentos dos sofredores no altar da natureza, fazendo-as calar-se. No forte verão, quando tinhas a vista queimada pelo ferro em brasa e estavas ao ar livre, percebeste, pelo zumbido das abelhas, que lhes faltavam pólen e flores para fabricar mel. Não trepidaste em solicitar a tua irmã Clara que providenciasse do monastério o alimento para aquelas irmãzinhas laboriosas. Quem se atreveu a comportar-se dessa forma depois dele, a quem tanto amaste, a ponto de imitá-lo em todos os teus momentos, a partir do instante em que ele te chamou para a reedificação da sua igreja moral que estava em escombros? Ó irmão cantor dos desesperados e esquecidos, O mundo moderno, rico de glórias ligeiras e pobre de sentimentos, orgulhoso das suas conquistas rápidas, mas que não nota a imensa aflição em que estorcegam as multidões famintas e excluídas da sua sociedade, vivendo uma insuperável noite de horror e de incertezas, necessita de ti com muita urgência. Nunca houve tanta carência de amor quanto agora, por isso o teu canto virá a diminuir a angústia que se transformou em patética afligente na terra sofrida. Há, sem dúvida, grandezas que defluem da ciência e da tecnologia, mas a solidão, a ansiedade, o medo e as incertezas, todos eles filhos do materialismo insensível, produzem o vazio existencial, os transtornos psicológicos graves, as doenças psicossomáticas, a loucura pelas drogas, pelo alcoolismo, pelo tabaco, pelo sexo desvairado, levando suas vítimas à fuga pelo suicídio injustificável. Volta, irmão Francisco, para novamente reunir as tuas criaturas, todas elas à tua volta, como fizeste naqueles dias já recuados, conduzindo-as a Jesus. Novamente, convoca os teus irmãos, leão, cofino, chapéu, assim como aqueles outros que contigo construíram o mundo que te escuta há oitocentos anos, mas não tem coragem hoje de seguir-te os passos. Quantos te abandonaram após a tua volta ao grande lar? Ainda escutamos o silêncio da deserção deles, na turbulência das atrações, de onde haviam saído e para onde retornaram com avidez. Eles estão novamente na terra, aturdidos, saudosos, aguardando a tua voz, que conhecem e não conseguem esquecer. A tua cis querida agora está ampliada, além das muralhas em que se resguardava e a sociedade em agonia deseja pertencer-lhe à cidadania. Há música no ar, silêncio nos corações e lágrimas nos olhos de quase todas as criaturas destes dias de inquietações e de incertezas. Em decorrência, há uma grande expectação denunciando a espera. Volta, por favor, irmão alegria, a fim de que a tristeza do desamor bata em retirada e uma primavera de bençãos tome conta de tudo. O céu azul que te agasalhou e os campos verdes com lavanda perfumada que os teus pés feridos pisavam continuam aguardando-te. Há multidões que te vêm louvar bulhentas e festivas, mas indiferentes ao teu chamado, sem valor para te seguir. Canta então novamente a tua oração simples, com que nos brindaste naqueles dias inesquecíveis e onde houver desespero, faze que se manifestem a paz e a esperança. E ante a ameaça da morte iminente, o ser ressurge em júbilos ante as certezas da ressurreição, porque é morrendo que se vive para sempre. Irmão Sol, a grande noite moral da atualidade te aguarda ansiosa. Joana de Ângeles Página psicografada pelo médium Givaldo Pereira Franco na tarde do dia 3 de junho de 2009, junto à tumba de São Francisco, ao lado de diversos amigos em Assis, Itália. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.